É, porque pra eles fazer programa ao vivo é uma coisa diferente, pra mim já era bem comum, então a gente sentou e foi uma coisa bem natural pra mim. Mas eu tenho muitas coisas que eu quero fazer ainda. Nossa, muitas coisas. Eu quero ir pra Himalaia, eu tenho loucura pra ir pra Himalaia, quero ir pra Botsuana. Caralho, maneiro. Quero arrumar um namorado. Desculpa, várias coisas. Mas isso não é um sonho. É, isso eu acho que é fácil pra você, né? É. Não, é que eu sou um pouco chapa. O critério já tá um pouco mais alto. Entendi. O baixo deu uma levantada. É, bom, faz sentido. Não, mas às vezes só tem que ser, tudo na vida é historinha, tem que ser pessoas que você gosta, eu acho que eu sou muito assim, sou muito simples, vocês estão vendo? Eu tenho que me divertir, se eu tiver me divertindo, eu não importa onde, eu posso estar no boteco, ou eu posso estar num restaurante maravilhoso, eu não ligo, eu só tenho que estar com gente que eu gosto, não importa quem. Não importa se tem dinheiro, se não tem, o meu problema não é esse, meu problema tem que ser gente legal que acrescente na minha vida, de alguma forma. É, acho que isso é algo de uma pessoa madura e que, porra, sabe do próprio poder, né? Eu acho que se divertir é o que que você faz na vida, você tem que dar risada, tem que se divertir. É, isso aí não tem nada a ver com quem a gente é, mas tem a ver com que todo mundo tem direito de ser feliz, né? Eu imagino que deve ser difícil pra você, dos caras chegarem em você. Você sabe o que é? Eu imagino. É verdade, a gente tava falando disso, as pessoas não chegam muito, tem medo. Por que eles vão ficar? Porque eu tenho dois metros de altura, será? É difícil. É, tem isso, né? O homem já não ouve. Só os malucos chegam. Os corajosos, só os corajosos. Os corajosos chegam. Mas tu não chega nos outros também, não? Tava tendo essa discussão outra, que não, não dá. Aí uma amiga minha falou, mas por que que você não chama pra sair, pra almoçar? Eu falei, gente, eu sou tímida. Eu sou tímida. Imagina que eu não... Sou tímida? Eu sou tímida. Imagina que eu vou chamar a pessoa, fica, você quer... Ai, que vergonha. Quer jantar comigo? Oi? Vai que a pessoa fala, não. Ai, eu morro. Como diz o Luca, toco. É, um toco, é. Tu não manda uns oi sumidos no Instagram? Quem nunca, né? Quem nunca? É, eu já ouvi muito oi sumida. Saudades do que não vivemos. Não vivemos ainda. Isso é um clássico, gente. Isso é um clássico que ficou pra história. Saudades do que não vivemos. Essa eu uso muito, gente. Tá eternizado, com certeza. Tu pode participar do programa que tu vai apresentar. Eu vou? Eu quero eu, você e eu, o dia de achar o namorado lá. Vai ser engraçado. Olha isso. É. Caralho, imagina. Nossa. Pois é, mas realmente, né? Tu chegar... Porque assim, vamos lá. Pensando do lado de cá. Vamos. Me explica qual é o problema. Então, ó. Tu olha assim, tu fala... Caralho, é a Luciana Gimenez, irmão. Na moral, pra eu chegar na Luciana Gimenez, eu no mínimo tenho que ser foda pra caralho. Aí. Eu tenho que acreditar em mim pra caralho. Tá ligado? Sim. E aí os malucos travam nessa. Porque homem não é uma parada que acredita nele pra caralho, entendeu? Então, eu não vou falar nada, não. E eu acho que nessa coisa, nessa luta, bom, não vou, bom, não vou, eu acabei de ir embora e não tomar nem lá, né? Exatamente. Então, é isso. Eu imagino que seja isso que rola. Eu acho. Caralho. Então, tem que ser uns loucos. Tem uns loucos que chega, né? Mas tu dá umas olhadas, pelo menos, assim? Dá umas dicas? Tem que dar umas dicas. Então, eu não dou. Eu sou super tímida. Eu não olho. Aí fudeu também, né? Porra aí. Então, aí não ajuda muito, né? Então, mas é... Não... É engraçado, todo mundo fala assim, outro dia uma... Uma... Não mandei falar, ela deve estar... Ela fala assim, se eu fosse a Luciana Gimenez, eu falei, eu queria entender qual era a fantasia. O que você faria? Entendeu? Nossa! Eu ia pegar geral. Eu escolhi, eu falei, gente, mas olha a fantasia, né? Mas você sabe que as pessoas não chegam tanto em mim, assim, muito alta. É, porque, pô, é... Não, mas eu acho que não é só porque você é alta, não. Eu acho que é porque você é a Luciana Gimenez, porra. Levanta, levanta. Não, tudo bem, você é alta pra caralho. Ninguém discute que você é alta. Ah, caralho, eu quase não caio. Quantos, quantos...